Outra lágrima rogou, dentro do meu coração Ao ver a velocidade, com as vidas com o meu Quando eu mesmo te esperei, nada mais eu encontrei A viagem desapareceu, a lágrima eu chorei Mas aquela que escolheu, no meu peito afirou A vontade de mostrar a luz, como o frio cristalizou Eu quero só encontrar o seu, pra esquecer Da tua voz, do teu viver Porque eu apenas quero caminhar, de lhe morar, da lágrima Meu Deus, você, meu Deus, meu Deus A CIDADE NO BRASIL Continua, Senhor. E onde você estiver, estarei em coração. E em calma e em espírito, através dessa canção. Enquanto a sua vida puder fazer alguém chorar. É sinal que a sua vida ainda não deve agarrar. Já que não há saída, eu posso apenas imaginar. E em calma e em espírito, através dessa canção.